Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou dando para vocês depois de O Labirinto de Pan, ou É Labirinto do Fauno, ou Labirinto do Fauno, que é um filme aí de 2006, e escrito e dirigido por Guilherme Del Toro, que conta com a Ivana Baqueiro. Lembrando que esse filme não passou pela TV aberta nos dias recentes aí, mas se você estiver assistindo aí nos canais de streaming, ou tiver lembrado aí desse filme aí passando na TV há algum tempo atrás, já se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem de subir a TV aberta aqui no canal, e também lembrando de deixar bastante like aqui embaixo, e meu canal de games está aí na descrição, já vamos completar 1100 inscritos. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. O Labirinto de Pan, ou no espanhol é Labirinto do Fauno, O Nuit, é o Labirinto do Fauno, é um filme de fantasia sombria de 2006, e escrita e dirigido por Guilherme Del Toro. O filme, que é uma coprodução hispano-mexicana, exilado por Ivana Baqueiro, Sérgio López, Maribel Verdú, Doug Jones e Ariadina Gil, e a história se passa na Espanha durante o verão de 1944, cinco anos após a Guerra Civil Espanhola, durante o início do período franquista. A narrativa entrelaça este mundo real com um mundo mítico, centrado em um labirinto abandonado, e coberto por vegetação e uma misteriosa criatura fauno, com quem o personagem principal, Ofélia, interage. O padrasto de Ofélia, o falangista Capitão Vidal, caça os maquis espanhóis que lutam contra o regime franquista na região, enquanto a mãe grávida de Ofélia, Carmen, fica cada vez mais doente. Ofélia conhece várias criaturas estranhas e mágicas que se tornam centrais em sua história, conduzindo-a através dos testes do antigo Jardim do Labirinto. O filme emprega efeitos de maquiagem, animatrônicos e CGI para dar vida às suas criaturas. De Arturo afirmou que considera a história uma parábola, influenciada por contos de fadas, e que aborda da continuidade e temas relacionados ao seu filme anterior The Devil's Backbones. de 2001, do qual Pan's Labyrinth é um sucesso espiritual. Segundo a Arturo nos comentários da vida do seu diretor, o título original em espanhol se refere aos faunos da mitologia romana, enquanto os títulos em inglês, alemão e francês se referem especificamente à divindade grega Pan. No entanto, Arturo afirmou que o fauno do filme não é Pan. Pan's Labyrinth estreou em 27 de maio de 2006 no Festival do Cinema de Cannes, e o filme foi lançado nos cinemas pela World of Bros. Pictures, na Espanha, em 11 de outubro e no México em 20 de outubro. Pan's Labyrinth estreou com uma ampla aclamação da crítica, com muitos ideologiando os efeitos visuais, direção, cinematografia e performances. O filme arrecadou cerca de 82 milhões de dólares na bilheteria mundial e ganhou vários prêmios internacionais, incluindo três Oscars, três BAFTA Awards, incluindo o Melhor Filme Não em Língua Inglesa, o Ariel Howard, The Melhor Filme, Saturn Award, The Melhor Filme Internacional e Melhor Performância de um Ator Jovem para Ivana Baqueiro, e o Prêmio Hugo de 2007 de Melhor Apresentação Dramática do Long Form. Uma novelização de Del Toro, da Cornelia Fooke, foi publicada em 2019. Ainda mais que o filme teve uma despesa de apenas 19 milhões de dólares. Chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem que subir a TV aberta aqui no canal, então me ajudem aí bastante, a gente caiu bastante aí nos últimos meses, nos últimos dias no caso, né? Bastante queda aí de views, de receita, de inscritos. Então eu conto muito com a ajuda de vocês também aí nessa parte e eu vou estar assistindo vocês aí no próximo vídeo. Tchau!